Fala aí pessoal, estamos de volta aí com o canal Kleber Reis, né? Pra estar mostrando pra vocês a minha preparação pro árvore, agora o árvore profissional, beleza? Vai ser aí a minha trajetória com toda a minha preparação pro campeonato, né? E hoje a gente vai tá aqui iniciando esse trabalho com treino de ombro, né? Juntamente com o meu amigo aí, né? Meu primo Matheus, né? Que vai me dar uma força aí no treino de ombro. E é isso aí, fala aí primo. Ah, pra mim é uma honra tá aqui. Na verdade eu fui convidado pra treinar junto, mas sem condição. Tamo aí num momento de direcção e com déficit. Jamais conseguiria acompanhar esse monstro. Consegue. Grande ícone do nosso esporte. Aliás, já disse isso várias vezes, um grande incentivador pra mim a essa prática, a essa rotina, a esse estilo de vida. É isso aí, conta com nós. Beleza. É muito pão pra ter energia pros caras treinar hoje, hein? Bora. Vamos lá. Bora primo. Vamos meter um drop aqui. Bora. Quantas? Doze. Continua. Mais cinco. Mais quatro. Mais três. Mais duas. Mais uma. Mais dois. Oito. Sete. Seis. Não interroga. Cinco. Não interroga. Quatro. Não interroga. Três. Não interroga. Duas. Vezes mais duas. Vezes mais duas. A última. Pega a carga menor. Tenta sustentar em cima pra eu fazer isso agora. Segura em cima. Segura em cima. Vamos. Segura em cima. Vamos. Segura em cima. Vamos. Vamos primo. Vamos primo. Em cima. Em cima. Em cima. Bora. Bora. Sobe. Resiste a carga. Vai. Resiste a carga. Resiste a carga. Mais duas. Vamos. Resiste a carga. Vamos. Bora primo. A última. Solta a carga. Solta a carga. Fica aqui. Um padeiro. Vira pra cá. Vira pra cá. Um padeiro. Faz elevação. Faz elevação. Um padeiro. Que foi ex. Ex-personal trainer? Como é que é? Bora, bora, bora. Sustenta aqui. Não, 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 não. Levanta. Sustenta aqui. Não desce. Não desce. Segura aqui em cima. Não desce. Segura aqui. Não desce. Não desce. Não desce. Vai de novo. Não desce. Não desce. Não desce. Resiste. 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 Não desce. Não perde. Não perde. Não perde. Não perde. Não perde. Mais. Mais. Joga esse braço mais pra cima. Mais pra cima. Boa. Up. de novo, lá em cima, não cai, 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 se vocês quiserem contratar um padeiro, ex-personal trainer, pode contratar meu primo aqui. Vamos botar hoje dois cânceres aqui no ombro, né, só o brilho aí, ó. Joga esse corpo, viu, levemente pra frente, vamos lá em cima, isso. Só não encaixa, só não encaixa, vamos, mantenha a tensão no ombro o tempo todo, primo, vamos, 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 cinco, quatro, só pra aquecer, mais uma, bom. Ele queria que eu acompanhasse ele, mas não dá não, bicho. Ainda tem muita lenha pra queimar ali, hein. A estratégia aqui, gente, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, né, é que é progressão de carga. Eu sempre gosto de começar com uma carga um pouco mais leve e, consequentemente, usando essa progressão de carga, e aí vai, até quando a fadiga, é, até quando aumenta mais. E isso é interessante, pessoal, pelo seguinte, muita das vezes a gente pensa numa preparação do treino só no início, mas não é assim. Isso, é. Cada exercício ele atua num peixe de fibra diferente. Então eu também sempre fui um cara, assim, muito adepto a todo movimento. Ele precisa, sim, de um momento preparatório, de um momento de avaliação, pra gente identificar se naquele dia, com as condições que a gente tem, a gente vai realmente conseguir trabalhar com uma carga boa, e aí, na última série, talvez, um cara muito condicionado, nas duas últimas, explorar o máximo da capacidade do praticante. Eu não tô falando? Contrata o padeiro, gente. Faz consultoria com o padeiro. Hoje é só pão. Bora! Tô contigo. Tira seis, um pró, tira oito. Tira oito, um campeão, hein? Mais três, mais três, mais três. Duas a sua. Não interrompe. Não interrompe. Vem se é a última, vem se é a última. Quantas reps você vai tirar com essa carga aqui? Ah, velho. Que ideia. Você acha que eu não consigo? Vai. Cinquenta anos. Cinquenta e três. Carcaça velha. Acho que não vai, não. Bora. Vamos lá. Vamos ver se não vai, então. Pede aí, filho. Dois. Cinco. O pior já foi, o pior já foi. Dois. Bora, bora. Vamos em cima, vamos em cima, vamos em cima. Vamos em cima. Duas. Faz força pra mim. Vence, 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 vence. E aí? Bom pum vai? Cinquenta? Pega aí, novinho. Provocar nessas horas é muito, mas muito, mas muito importante. Bora. Aqui, prenda. Aqui, prenda. Aqui, prenda. Escapa deprimida e faz a doção. Mais. Mais. Mais duas. Mais duas. Mais duas. Na raça. Mais uma. Qual que vai ser o título do treino? Treino compadreiro? Treino compadreiro. Parece um treino básico, né? A gente está falando aí dos quatro principais movimentos para a musculatura do deltoide. A ativação de posterior aqui. Antes disso, fizemos um multiarticular, que é o desenvolvimento. Exercício com grande potencial para desenvolver feixe clavicular, diotódio anterior e lateral. Vamos fazer depois aqui uma elevação frontal, para fazer um detalhamento final. E, imprescindível, elevação lateral no que tange desenvolvimento da ombreira, né, Clebão? Beleza. Mas, parece básico. Mas, antes disso tudo, vou deixar uma enquete aqui no YouTube. Eu convidei o padeiro para vir treinar pela primeira vez. Quem quiser ver mais treino comigo e o padeiro, coloca aí. Beleza? É isso aí. E aí o padeiro vai conduzir os treinos, né, padeiro? E o mais importante, parece ser um treino simples, mas não. Exige força, porque está trabalhando com uma carga que justifica o tamanho dessa carcaça. Perfeito. Exige técnica, porque antes de pensar em aplicar carga, tem que se ter padrão de movimento. É isso aí. Três, quatro. Bora mais. Cinco. Mais. Está sozinho. Seis. Bora, bora, bora. Sete. A responsabilidade é tua. Agora é nossa. Agora é nossa. Vamos? Encosta. Segura a volta. Vai. Segura a volta. Segura a volta. Segura a volta. Morreu na concêntrica, morreu na excêntrica. É isso aí. Bora. Como é que está vivendo toda essa questão da preparação aí, pensando agora no pró? Como é que se encontra a dieta nessa fase agora? Olha só, nesse primeiro momento, a dieta ainda está bem. Está em torno de 5, 4 mil calorias. Então não está em déstice. Ainda não está em déstice. Por quê? O Arrange é 15, né? De abril. O Vinícius achou por bem deixar para apertar. O Vinícius já é o nutricionista que me acompanha. Deixou por bem apertar, mas para o final. A gente está com bastante tempo. Isso tudo é avaliado em função do meu tipo, do meu metabolismo. Então não há necessidade, nesse primeiro momento, de apertar. Por quê? Preciso treinar mais forte. Tenho uma rotina de trabalho um pouco intensa. Então, essa estratégia de apertar, ela vai ficar mais a cargo nas semanas finais. E a gente tem uma experiência já de bastantes competições. Eu conheço muito bem o meu corpo. Então, mais no final, esse déstice abaixa um pouco mais. E fica uma dica aí, né? Porque a maioria das pessoas, às vezes, entram numa dieta mais restritiva. Com menos disposição de energia. Alimentos que vão trazer energia, como carboidrato, algumas fontes de gordura. E querem treinar forte. Não dá. Não dá. Não dá, né? Não tem jeito. Você precisa do carboidrato, você precisa de energia para treinar forte. Se você não tem, você não consegue. E você precisa treinar para quê? Para queima de gordura, acelerar o metabolismo. E como você consegue isso? Você tem a energia para treinar. Já o que é um pouco diferente, numa fase mais final de uma preparação. Basicamente, o atleta entra em déstice, tem menos disposição de energia. E é exatamente por isso que ele precisa controlar um pouco mais o treino. Não exigir tanto de força e usar ali os meios e métodos mais corretos. Bora para a última? Bora. Mais... Mais... Vem em cima. De novo. Vai. Segura. Vem. Vem. Vamos, vamos. Vai. Vai de novo. É sua, é sua. Tem lenha para queimar. Vamo, 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 vamo. Mais. Nós dois, primo. Você não tá sozinho. Você não tá sozinho. Vamo. Vamo, vamo. Mais duas, vai. Foca na descida. Foca na descida. Mais uma. Foca na descida. Ok. Uh! Não tá sozinho, primo. Tira duas. Aumenta a cadência, vamo. Sem interromper, vamo. Mesmo que seja parcial, vamo. Mesmo que seja parcial, vamo. Esmaga, esmaga. 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 Uh! E é isso aí. Se preparem para esse treino. Ó. E muitos mais outros treinos com... Se é o meu amigo. Se alguém ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para que o Kleber possa ajudar. É isso aí. Lembrando que o Kleber é um profissional. Atua como personal. Atendendo não só atletas, mas também praticantes, pessoas que visam a saúde, qualidade de vida. E é o cara que sabe o que faz. Que é o mais importante a se dizer. É isso aí. É meu convidado, né? É isso aí, primo. Obrigado aí por ter aceitado. Isso aí. Se vocês quiserem ver, que eu tentei trazer ele e queria fugir hoje. Falou que não sei o que, não sei. Mas a participação dele era muito importante. Então, quem quiser continuar vendo, deixa aí. Para ele poder participar de todos. É isso aí, galera. Estou dentro, hein? Muito obrigado. Se inscrevam no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.